Pra quem quiser fazer parte da nossa comunidade aí, ó, Segredos do 8BallPol, vai no primeiro link da descrição e acessa, que lá vai tá como funciona. Eu quero realmente quem tem interesse em aprender e descobrir tudo que esse jogo tem a proporcionar. Além de você ver tudo, efeito, tabela, dicas, truques, você vai entrar na nossa comunidade exclusiva do Telegram pra todos os alunos. Então eu te espero lá. E pra você que tá falido, vai na descrição que vai ter nosso WhatsApp e o site pra você comprar fichas 100% seguro, ok? Chama lá, a gente negocia um valor melhor pra você, fechou? A gente dá um brinde, um taco, dá alguns milhões a mais aí. E também a gente vende nota, hein, galera? Se quiser comprar, vai no site, escolha de acordo com o seu VIP, beleza? Tem tudo bonitinho, tá vendendo taco agora também. Então vamos dar uma turbinada nessa sua conta aí. E aí, galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal GamerSoftPlace. Galera, tô aqui com um vídeozão do brabo pra vocês, hein? Falei, mano? Falei errado, mano. E aí, galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal GamerSoftPlace. Galera, tô aqui com um vídeozão do brabo aqui de muito bom, bom, beleza? Recuperei, me entro. E, galera, vamos lá, mano. Tô meio de frente aqui, mano. Ah, tá ligado, né, galera? Nojento. Legal! E, galera, é o seguinte, quero desejar aí, ó, atrasado um Feliz Natal pra todo mundo, beleza? Esse é o... Depois do Natal é o primeiro vídeo que eu gravo, tá bom? Depois de dois dias, três, não sei quantos vocês vão assistir esse vídeo. Então, Feliz Natal pra todo mundo, beleza, galera? Sem exceções, mano. Que o Papai Noel vai entregar seu presente pra você, beleza? Ixi, mas já passou o Natal, né? Faz tempo. Mas é isso, galera. No ano novo eu não vou atrasar, não. Relaxa. Tô sabendo, vai. E, galera, vamos lá. Olha, hoje é o último dia desse evento aqui, ó, ter Lost Gift. Galera, desde o dia, acho que do último vídeo que eu postei, que faz uns três dias, que foi... Semana passada, né? Acho que foi quarta. Eu não joguei mais o Itupol, sabe, galera? É bom você dar uma relaxada também, não ficar só no jogo, entendeu? Dar prioridade pra outras coisas. Não ficar tão preso no jogo, entendeu? Mesmo que a gente trabalha com isso. Então, tô voltando agora. Faz uns cinco dias que eu não jogo o Itupol. E eu vou jogar aqui, ó. Ó, não joguei nesse negócio aqui ainda, galera. Não joguei. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar pegar esse bagulho aqui pra deixar como um anelzinho, sabe? Pra deixar como registro na conta, entendeu? Então, vamos lá. Pegamos o Francisco. Ó, galera, eu tô querendo... Eu tô percebendo que eu tô falando muito galera. Então, eu vou tentar melhorar isso, beleza? Mano, a câmera tá da hora. Tá da hora, né? Nossa, galera, agora que eu percebi, mano. Tem uma cueca aqui, mano. Ó, ó a cueca. Que nojo. Ah, eu não vou tirar não. Deixa ela aí. Né, galera? Deve tá borrada de merda, mas dá nada. Não dá pra ver na câmera mesmo? Ou será que dá? Mano, parece que eu tô pequeno, mano. Aí, erguei a cadeira. Agora sim, mano. Agora eu tô bonito, mano. Então, vamos lá, galera. Que nem eu disse, tem que dar uma relaxada. Você tem que tirar um tempo pra você também. Como assim? Não entendi. Porque vocês sabem, galera, que nos últimos tempos aí, tô postando no mínimo 5 vídeos por semana. Normalmente eu não posto sábado e domingo. Mas eu tô sempre em busca da melhora, entendeu? Trabalho e silêncio, galera. É verdade. Vai chegar uma hora que eu vou conseguir postar os 7 vídeos por semana. Um vídeo por dia, né? Aí sim. Mas por enquanto eu tô feliz com o que eu tô fazendo. Antigamente, galera, que até oito vezes eu tinha mais visualização, eu era meio que relaxado, né? Eu postava 3 vídeos por semana. Quando eu queria, na real, eu postava, né? E hoje eu tô mais focado, entendeu? E, galera, eu aviso pra vocês. Vocês que querem comprar ficha, essa semana... Vocês vão estar vendo esse vídeo de segunda-feira. Essa semana que vocês estão vendo, segunda é dia 28. A gente não vai vender mais ficha esse ano, beleza? A gente vai votar só semana que vem, na segunda. Quando for 2021 já, beleza? E eu perdi, né, galera? Porra do caralho, mano? Nossa, não dá pra ficar... Tô triste perdendo a primeira, assim, né? Olha lá. Vamos lá. Vamos jogar aqui. Então, eu não vou vender ficha, beleza? Então, evitem mandar mensagem. Porque eu não vou responder, beleza? Eu só vou responder se você chamar segunda que vem, beleza? Então, mano, se você tá falido, você teve um ano todo pra comprar. Você não vai querer comprar agora no ano novo, né, mundiço? Então, bora lá, galera. Pegamos o Yeshiel. Putz, galera. Mano, eu fico... Por que que eu fico bravo de perder, né, mano? Por que, velho? Eu não te... Sei lá, mano. É chato perder, né, velho? Por que que eu sou assim, tão competitivo? Ó, vamos nas lisas. A gente tem que mexer nessa... Nessa... Amarela aí. Nessa... É, não, não. Não precisa nem mexer, não, na verdade, mano. Ó, não tô formada com nada. Parece que eu já aprendi a gravar vídeo. Ó, eu vou pegar qual? Vou pegar, mano, essa laranja e essa verde aqui já. Será que... Tá, pega essa aqui. Nossa, eu joguei muito errado, mano. Joguei muito errado, mano. Era pra eu me pegar verde, mano. Olha, eu joguei com muita força, mas tá de boa. Vou pegar essa aqui. Jogar meio forte, por que... Azul não pode ficar colado lá na borda, ó. Porque vai ver, tem que passar lá em cima, ó. Tá vendo, ó. Bateu na borda, descolo, beleza. Agora, eu vou fazer um telefone, uma chupia até aqui, né, mano. Azul no direto não passa, né. Não passa. Então, ó. Joga aqui. Efeito, pra ela não subir tudo, ó. Então, ó. Joga aqui, ó. Não com tudo de força, senão eu vou ficar trancado também, ó. Olha lá, ó. Aqui é o necessário, mano. Putz, galera, eu tinha que pegar essa verdinha logo, né. Será que isso aqui passa na tabela? Não, essa galera aqui passa na tabela, mano. Ou não? Será que vai bater na branca? Mano, só não bate na branca. Por favor, mano. Doisinho de força. Tá mech, mano. Tá mech, ó. Esse era o problema. Agora, ó. Vamos ver. Se eu jogar aqui, mano, vai ser muito arriscado. Porque a minha... A bola branca tem que parar no meio. Vixe, muito arriscado. É nada. Vou pegar essa aqui, ó. Joga aqui pra bola branca não ir pra direita. Como eu tô mandando de cima pra baixo, os evertos se invertem, beleza, galera? Eu sempre vou relembrar isso porque vocês podem esquecer. Agora, mano, ó. Eu tenho que jogar bem fraquinho porque se a branca correr demais, eu vou de branca quando eu for pegar a preta, tá ligado? Então, ó. Joga bem fraquinho aqui, ó. Ó. Entendeu? Agora, vamos pegar ela no fundo. Nossa, será que vai de branca, mano? Se você jogar assim, galera, vai de branca. Tá vendo que a linha tá bem coisada? Agora, usa a borda a seu favor, ó. Ó. Galera, tá vendo que eu não tô mirando reto na caçapa? Mas assim vai de boa, ó. Só jogar fraquinho, ó. 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 Ela vai devagarinho, entendeu? Ó. Bate no bico, ó. Tá vendo que ela foi indo aos trancos e barrancos, mano? Você tem que entender. Mano, você tem que conhecer a caçapa, velho. Se você não conhece a caçapa, como você quer ganhar, mano? E, galera, hoje também é o último dia do Popes, mano. É isso mesmo. Hoje é o último dia do Popes. Eu coletei as recompensas que faltavam e pegamos um pastor. Pegamos um pastor Cleonir de Freitas, mano. Nossa, esse cara parece um tio meu, mano. Mas beleza, mano. Pegamos o Cleonir. Ele tá com nível poderoso anim... Tá animado em nível 1, né? Galera, infelizmente eu fiquei sem fazer a missão. Essas últimas não trouxe, né? Mas vocês devem ter procurado aí em algum outro canal e devem ter feito, beleza? Me desculpem, mano. Porque, que nem eu disse, fiquei off do off, mano. Off do off, mano. Não fiquei on e rotiando, não. Fiquei off. Então vamos lá, Cleonir. O Cleonir é brasileiro, mano. Tem 3 anéis em Xangai. Ele tem 4 em Dubai. Meu Deus, que delícia. Tem 11 em Cari. E tem 24 em Toronto. Ah, mano. Esse Cleonir é pilantra, mano. Galera, ele foi de listrada, hein? Vamos ver o que ele vai lanzar, ó. Vai de branca. Não, mano. Não foi de branca, né? Será que vai passar na laranja? Eu tô com preguiça de ele virar o celular pra mirar, mano. Tomara que não. Será que vai passar? Eu falo que vai. Vamos ver. Ah, não, galera. Caiu o Wi-Fi do céu, mano. Esse anjo Cleonir não tá jogando, mano. Joga, Cleonir. Isso que é foda, galera. O, mano, olha que bug. Voltou, mas beleza. Assim que voltou, ele acertou, mas ficou trancado. É, tudo legal, né? Galera, eu tô com umas ideias aí, mano, pra 2020. Eu vou colocar vários planos no ar aí, tá ligado? Um deles, mano, eu quero criar um novo canal, mano. Mas eu não sei de que, velho. Galera, é foda, mano, você sair da sua zona de conforto, tá ligado? Vou passar uma visão aqui pra vocês, mano. Não é conselho, é visão, mano. O que é que? Como? Você já... Eu faço isso aqui, mano. Joga o Itaú Bopo há 5 anos, né? Tem um canal há 5 anos, acho que é 5, sei lá. Eu já sei como que é gravar o Itaú Bopo, já sei o que vocês curtem, né? Agora, quando você vai pra outra coisa, né? É totalmente diferente, sabe? A gente tem que se acostumar e por aí vai. Então, me dê ideias aí, velho. Ó, jogar meio aqui pra... Beleza, ó, descolei. Agora, a gente vai na azulzinha, ó. Agora, vamos colocar a branca bem pra cá. Isso, por quê? Porque eu quero pegar a roxa. E a amarela, eu não sei se passa, galera. A amarela, eu acho que não passa por cima ali, sabe? Assim, ó, eu acho que ela não passa. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a amarela aqui na da esquerda. Eu já vi uma oportunidade, ó. Pega essa aqui, beleza. Agora, eu pego a laranja. Era pra a branca ter corrido um pouquinho mais, ó. Mas, ó, dá de boa. Faça a branca batendo a borda e subir, ó. Vai mais, vai mais. Perfeito. Por quê? Vou pegar essa braba aqui, ó. Essa braba por trás, tá vendo? Galera, você tem que... Mano, o braba é assim, entendeu? Você vê possibilidades aonde ninguém mais vê. Você tem que ser assim, mano. Nem tudo, ó. Pra de você achar, moleque. Você só jogou sinuquinha aí. Ó, pega aqui. Eu quero que a branca volta mais ou menos onde ela tá ali. Ou um pouco na reta da preta. Então, ó. Aqui, um pouco mais. Um pouquinho mais. Tá, Mac. Agora, eu vou pegar a tabela aqui, ó. Na direita, mano. É estiloso por quê? Porque tem azul e amarela no meio, né? Daí dá a impressão que vai atrapalhar. Na real, nem dá a impressão, mas faz de conta que dá, galera. Pra eu ficar me achando, né? É, só bagunça. Muita gente tá falando assim. Nossa, mano. O Guilherme não é mais o mesmo, não sei o quê. Galera, mano. Fala real pra vocês. Eu já falei isso há um tempinho atrás. Já comentei. Eu queria fazer um vídeo só falando disso, mano. Que eu acho da hora. Mano, hoje em dia, eu não sou mais... Eu não quero ser, tá ligado? Aquele cara do Itaúbol Pouco. Que é o quê? Que é o melhor, assim. Que ganha tudo. Que, pã... É lógico. Tipo assim, eu quero. Mas eu não tô treinando pra isso, sabe, galera? Essa minha fase já passou, mano. Mano, eu falo, mano. Em algum tempo desses cinco anos que eu jogo, eu me considero que eu já fui o melhor jogador, mano, de oito balas. Eu me considero, mano. Teve várias fases aí, mano. Que eu era... Nossa, eu era uma mundiça jogando, galera. Uma mundiça, mano. Tanto uns anos atrás aí, quando eu jogava direto, eu subia país e tal, entendeu? Tanto um tempinho atrás aí também, que eu tava jogando o Benz, sabe? Quando você parece que tá na sua melhor fase, mano. Porém, galera, hoje eu não jogo pra ser o melhor, sabe, mano? É que lógico que eu não gosto de perder também, né? Mas eu não fico... Mano, eu só jogo na minha conta quando eu vou gravar vídeo, entendeu? Eu não subo 100 milhões de fichas na semana. Não sei se tá ligado, mas quando eu pego pra subir, fi... É 10 bi na semana, fácil, entendeu? Ah, mano, era pra pegar azul, velho. Ó, vai pegar pra azul, passa pra azul. Beleza. Nossa, eu tenho a vermelha, mano. Olha pra sua, que cagada. Pega aqui, ó. Ó, joga forte, tá ligado? Vai bater, ó. Vou pegar azul, beleza. Não vai dar pra me fazer tabela, né, mano? Que merda? Ou será que azul... Não, velho. A preta não passa no meio, não, velho. Mano, fazer o seguinte, ó. Vou fazer a branca bater aqui, ó. E fica aqui, ó. Se liga, galera. Se liga, mano. Veja a prenda, ó. Menos efeito. Nossa, galera. Nem era assim. Era pra passar no meio da verde, né? Mas tá de boa. Ficou bonito. Mano, faz o seguinte. Eu vou tentar matar na tabela, mano. Ó, vou tentar. Tô nem aí, ó. Sai, Kevin, mano. Nossa, galera. É desse jeito que você é o melhor filha da puta. Galera, que merda que eu fiz aqui, mano. Ah, tô nem aí, galera. Então, como eu tava falando, galera. Hoje eu jogo pra quê? Pra produzir os conteúdos. Cês tão ligado, mano? Eu sou o cara que mais posta vídeo de 8 balpô no Brasil, pelo menos. Tá ligado? Cinco vídeos na semana aí. Eu acho, né? Pelo menos. Não sei se tem outro, mas... Um 12, então, né? Posso falar. Eu jogo pra me divertir também. Pra divertir vocês, tá ligado? Eu sempre gosto de fazer o pessoal aí dar risada. Tanto é que eu nem me importo mais se... Que nem eu fiz essa merda aqui, mano. Ó, se fosse antigamente, lá no começo, mano. Eu nunca postarei isso aqui, tá ligado? Eu ia fazer algo pra... Pra deixar vocês, né, mano? Nossa, tal. Passar aquela imagem braba de que não é, entendeu? Hoje eu não ligo mais, galera, entendeu? O bagulho é fazer vocês dar risada, se divertir, zoar. Bem que ele podia ir de branca, né? E foi. Olha que mundinho. Se não foi. Putz, mano. Não. Será que ele vai querer fazer tabela, mano? Não vai, mano. Porque ele não tem anel de tabela. Uh, tem sim, mano. Mano, esse cara tá cheio... Tá cheio de graça, né? Olha, ele fica dando esses efeitinhos. Mano, ele deu efeito pra trás todas as jogadas, né, mano? Não, aí. Uh, fazer tabela. Ó, mano. Assim você acerta, hein? Quase, mano. Quase. Ó, galera. O maninho deu uma chance pra mim. O foda é que eu não tenho nem onde eu tentar acertar, né, mano? Vamos ver. Deixa eu pensar, mano, ó. Putz, se essa verde não tivesse ali, eu lanzava aqui, ó. Mano, fazer uma tabela feia, mano. Uma tabela horrível. Mas eu vou tentar, ó. Horrível essa tabela aqui, ó. Mas vai ser da hora. É feito aqui pra não ir de branca lá no fundo, ó. Se liga, ó. Mano, esse aqui tá morto, ó. Três de força vai bater. Tem que ser um pouco menos aqui. Ó. O que que eu disse? O que que eu disse? O que que eu disse? Ah, não, mano. Que liga, mano. Esse bom. Foda, mãe. Viu, galera? Por isso que eu falei que eu sou um... Eu já fui o melhor nessa porra daqui do... Entendeu, galera? Mano, não dá, velho. Não dá, mano. Quem, quem, quem é... Quem é cagado, vamos falar assim? Mano, acerta essas coisas ao vivo, hein. Entendeu, mano? Mano, você tá ligado? Quem me acompanha há muito tempo sabe, mano. Eu sempre tentei essas tabelinhas aqui, mano. E normalmente eu acerto de primeira, mano. Tem sorte envolvida? Tem. Mas é também que eu sou bom, mano. Eu sou bom, tá ligado? Aí os povo ficam aí se mordendo, mano. Ficam se mordendo. Ai, esse moleque se acha! Esse moleque não é porra nenhuma, mano. Mano, sabe por que que você acha? Porque eu posso, mano. Eu posso, tá ligado? Eu posso falar o que... Sabe? O que falar desse jogo aqui? Eu posso falar. Não, eu já não sei o quê. E aí? Você já, entendeu, mano? Então, mano, eu tô... É um... Nossa, esse vídeo aqui, mano, é um zabafo também. Tá ligado, galera? Mas que nem eu disse, hoje... Vai de branca comédia, não foi. Hoje eu gravo pra quê? Pra fazer vocês darem risada. Pra ter um conteúdo sempre aqui, né? Quem realmente gosta do Itaú Balpô vai ter conteúdo de novidade que vem. Vai... Se você gosta de vídeo aqui nas mesas de Veneza, vai ter. Se você... Eita, pega. Ou voltou, beleza. Já era, galera. Voltou. Então, galera... Manda... Chama seus amigos aí pra se inscrever no canal, beleza? Que é aqui, mano. Tá ligado. E vamos lá, mano. Pega uma jojô todinha, mano. Ele é filipense, mano. Ah, vai te catar, mano. Mano, o cara, ó... Eu tenho uma, duas, três, quatro, sete bolinhas, nove bolinhas na mesa. O cara quer ir me dar um pacal, mano. Mano, mano. Só um noob não resolver esse problema, né, mano? Eu vou resolver com a bolinha que você colou. Eu não preciso largar de ser otário, mano. Preciso largar de ser besta, ó. Ó, você quer, você quer, você pediu, você vai tomar, então, ó. Não vai de branca. Beleza, ó. Você pediu, comédia, você vai tomar, então. Pega essa aqui na tabela, ó. Depois vai passar pra vermelha, pra azul na tabela de novo, ó. E assim ele vai como? Ficando puto, ó. Ó, vai passar pra azul de boa, ó. Putz, mano. Uh, passou de boa mesmo, mano. Achei que ia correr demais, ó. Vê que ele tá lavando aqui pra branca. Eu não corri demais já, ó. Mac, agora eu tenho duas opções. Ou essa aqui, ou essa. Se eu pegar a vermelha e a branca, vai correr demais. Então, galera, eu vou ter que pegar essa aqui, ó. Hum, mas essa aqui vai correr demais também, véi. E agora? Mano, você tá fazendo uma dupla, ó. Uma duplinha bem fraquinha, mano. Pra branca. Mano, eu quero que a branca corra menos que ela puder, ó. Então, ó. Aqui, ó. Pão, pão, ó. Beleza, galera. Por quê? Porque o cara corre menos. Por quê agora? Eu vou pegar a roxa no meio, né, mano? Uh, Guilherme, você não é mais daltônico, filha da mãe. Tá se achando agora, né? Ó, vou jogar aqui pra bater na verde dele lá, ó. E que pegar, pegou, ó. Não bateu na verde, né? Mas bateu na preta, ó. Agora, eu pego... Ó, mano, eu falei que eu ia ajeitar pra pegar aqui, mano. Se você não viu, você tá com o nariz entupido, mano, ó. Pega essa aqui. Fica direito que eu não posso ter feito tudo isso em vão. Então, ó. Galera, essas tabelas aqui são as que eu mais odeio, sabia? Essas que eu fico mais inseguro de jogar. Porque parece que sempre tá errado, sabe? Você é demais, mano, mano, do coraçãozinho aqui pra esse comédia, galera. Isso sim, isso sim, ó. Os gringos reconhecem nosso talento, entendeu? É isso, por isso que eu gosto de... Pagar pau pro gringo, mano. E é isso, galera, beleza? Acabou o vídeo, beleza? Deixa o like se você gostou. Jogamos 5 e perdemos 1, né, mano? Perdemos a primeira que a gente nem relontava. Mas é isso, galera. Mano, só pra recapitular. A gente não vai vender ficha essa semana, beleza? Não sei que dia que vai voltar, mas é segunda-feira. A primeira segunda de 2021, beleza? Aí você manda só mensagem. Não manda agora, não, porque senão você vai ficar no vácuo, entendeu? Não vai querer comprar mais, velho. Então é isso, galera. Deixa o like se você gostou. Galera, faz o que eu falei. Comente algumas ideias que eu vou abrir um novo anal, beleza? Vou abrir um novo anal. Já tem até o nome do canal. Vai se chamar Hardsoft, mano. Eu quero fazer só loucura, mano. Então dê ideias aí. Beijou, galera? Então é isso, mano. Um grande abraço a todos vocês. Tamo junto. E fui.